rapaziada esse é o knifex.com nele você pode encontrar vários jogos para dar update nas suas skins os dois que eu mais gosto são o crash games e o game double na descrição vão ter dois códigos o primeiro é para você ganhar 0.1 dólar no site para você usar da maneira que você quiser e o segundo é para você ganhar até 500% no seu depósito usa lá o elefante é do brasil arrepiou velho, caralho, velho, ó, tamo junto, que isso, velho, porra, arrepiou, velho, porra, mano, ó, e dancinha, ó, um abraço, viu, Mossoró, RN, tamo junto, velho, pô, God, velho, porra, né, caralho, vi aqui o momento.